Irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja abundante na vida dos irmãos. Meus irmãos, hoje eu tenho um grande desafio de falar sobre criação de filhos, na verdade. Talvez a primeira coisa que você pense é, uai, Luciano nem filho tem, e vai falar sobre criação de filhos, gostaria de dizer duas coisas. Mas a primeira é que eu vou falar o que as Escrituras diz sobre essa verdade, então já é o bastante, é o que Deus fala para nós acerca de filhos, tá certo? E a segunda coisa que eu queria dizer é que eu já falei para a tia Cida preparar os beliches lá na casa dela, porque a galerinha está chegando, ok? Então fiquem tranquilos aí, daqui a uns dias chega a galera, tá certo? Até triliche, viu, tia Cida? Se der, pode ajeitar lá no quarto das meninas. Ok? Mas para isso, meus irmãos, eu convido todos a abrirem as Escrituras lá no Salmo 127. Salmo 127. Os irmãos podem ficar sentados mesmo. Hoje eu vou fazer um pouco diferente do que eu costumo. Geralmente eu pego um texto e tento discorrer acerca do texto, trazendo as aplicações, entendendo e trazendo as aplicações para a nossa vida, mas hoje a gente vai dar uma passeada um pouquinho maior em textos das Escrituras. Mas começaremos com o Salmo 127. Salmo 127. Antes de ler, só mais uma coisa que eu gostaria de dizer. Talvez alguém esteja pensando, ah, eu nem casado sou, eu não tenho filhos, será que essa palavra é para mim? Eu gostaria de dizer que é sim, tá certo? Para quem futuramente vai ter filhos, para aqueles que nem pretendem ter filhos, eu oro para que o Senhor faça com que você saia daqui hoje querendo ter filhos. E para aqueles que talvez vão continuar a caminhada aí por mais um tempo, ainda assim é para esses que não têm filhos, porque eles podem aconselhar outros que têm filhos também. Tá certo? Mas assim diz o Salmo 127, eu lerei tudo. Diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, amado Pai, louvamos o Teu nome pela Tua palavra, Pai. Louvamos o nome do Senhor, por Cristo Jesus, que se entregou na cruz do Calvário, nos deu vida, vida abundante. E hoje, Pai, com essa vida nova, nós podemos ser alimentados diariamente pela Tua palavra e no dia do Senhor, como igreja, Pai, podemos ser instruídos na Tua palavra. O meu clamor, Deus, é que o Senhor me ajude. Eu não posso, Pai, pregar a Tua palavra sem a ação do Teu Espírito, Pai. Então me ajude a pregar a Tua palavra com fidelidade, com graça e ajude meus irmãos também, Pai, a acolherem, a ouvirem, entenderem a Tua palavra e que essa palavra seja transformadora para as nossas vidas. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, algum de vocês já viu alguém recusar uma herança? Ou talvez alguém que tenha recebido algum tipo de recompensa monetária e essa pessoa resolveu abrir mão dessa recompensa? Ou até então alguém que receba o seu salário no final do mês e ele recusa, fala, não, esse mês eu não quero o meu salário. Difícil, né? Se algum de vocês conhece alguém que já fez isso, é extremamente difícil. Por que que é difícil? São coisas boas, coisas que todos nós gostaríamos de receber e gostamos de receber, como salário. Aqueles que recebem uma herança gostam de receber e fazem bom uso dessa herança. Na verdade, o Salmo 127, meus irmãos, que nós acabamos de ler, vai nos dizer, palavra inspirada do Senhor, salmo de Salomão, mas inspirada pelo Senhor, diz que os filhos são herança do Senhor. Diz que os filhos são recompensa do Senhor. Diz que os filhos é algo bom. Como essa herança, né? É a figura, a ilustração, a imagem que o salmista usa para falar dos filhos. Herança, algo bom. Vocês já pararam para pensar que, na nossa cultura atual, na cabeça da maioria das pessoas hoje, aqui no Brasil e ao redor do mundo também, é justamente o contrário à forma com que os filhos têm sido enxergados? Vocês já perceberam que os filhos são enxergados mais como peso, mais como algo que vai dar trabalho ruim do que como herança, algo bom, algo maravilhoso para as nossas vidas? Se vocês pararem para olhar, a maioria dos filmes hoje que vão tratar de filhos, vão falar de filhos, os filhos nos filmes são retratados, na maioria das vezes, como aqueles que dão trabalho, como aqueles que se envolvem com problemas e vão dar trabalho para os seus pais, vão trazer preocupação. A maioria das novelas, dos seriados, não estou dizendo que todos fazem isso, mas a maioria vai retratar os filhos dessa forma. E essas coisas vão sendo aderidas por nós, sem nós percebermos, aderidas pela população já há muito tempo, e eles vão sendo emergidos nessa cultura e vão olhando os filhos dessa forma. Redes sociais, meus irmãos, esses dias eu vi um meme, tem um meme que está famoso, que pega uma criança e bota lá o vídeo, a imagem de uma criança dando trabalho, e a pergunta é a seguinte nesse meme, já tomou seu anticoncepcional hoje? E a ideia é que seja uma piada, mas nós, eu confesso que eu já ri disso, me perdoem, eu estou confessando aqui, eu já ri disso, mas parando para refletir, eu sou confrontado por esse texto, porque são coisas que vão sendo inseridas e a gente vai, de fato, abraçando, e essas coisas passam a ser tratadas como normais. Filho não é peso, filho não é problema, segundo as Escrituras, filho é herança do Senhor. Senhor, nas conversas, geralmente quando pais vão conversar de filhos, não estou dizendo entre o povo da igreja, ou melhor, não deveria, mas a gente vê, e acaba aqui no meio da igreja, essa é a realidade, a gente vê também pais conversando sobre filhos, sempre falando ele aprontou tal coisa, ele fez isso, nossa, mas como o filho está difícil de cuidar, e essas coisas vão enchendo a nossa mente, o nosso coração. Certa vez eu fui no restaurante de um amigo, e aí fazia tempo que eu não ia lá, e aí ele me viu e me chamou e falou, rapaz, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. E eu falei, o que é, rapaz? Não vou citar o nome dele aqui, mas eu falei, o que é? Ele vem aqui que eu quero te mostrar uma coisa. E no caminho do balcão, essa coisa estava atrás do balcão, e indo ao balcão, ele me contando, rapaz, custa mais de mil reais por mês, e eu falei, rapaz, o que esse cara vai me mostrar, o que é isso, o que ele investiu, o dinheiro dele, e aí quando eu cheguei atrás do balcão, tem uma criancinha sentada pintando um desenho, era o filho dele, e ele gosta tanto de dinheiro que ele olhava para o filho dele como alguém que trazia gastos, era assim que ele olhava para o filho dele, e eu fiquei com aquilo na cabeça, mas é como a nossa sociedade tem encarado os filhos. E muitas vezes nós, sem perceber, vamos entendendo os filhos dessa maneira. Mas, meus irmãos, temos que olhar para o que a palavra do Senhor nos diz. Não para o que o mundo crê que é, ou acha, ou está andando pensando determinadas coisas, mas no que o Senhor diz para nós. E nós vemos claramente que os filhos são herança do Senhor. E é justamente esse o tema, como alguns já viram aí nessa semana, no cartazinho que o pastor mandou, filhos, herança do Senhor. E o que nós veremos hoje é como lidar com essa herança que o Senhor nos deu. Como devemos agir em relação aos filhos, a essa herança que o Senhor dá a nós. E, em primeiro lugar, eu convido os irmãos para voltarem lá para o Gênesis. Primeiro livro das Escrituras, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Nós leremos o verso 27 e 28. Verso 27, verso 28. A primeira coisa que nós vemos é que filhos devem ser gerados. Filhos devem ser gerados. Filhos devem ser gerados. Irmãos, leiam para mim, por favor, verso 27 e verso 28. 1, 2, 3. Podem ler. Amém. Quem esteve na semana retrasada no culto de 7 e meia, nós tratamos sobre esse texto aqui. Nós falamos dos três mandatos que Deus deu lá na criação para o homem, quando ele criou o homem. Nem pecado ainda havia entrado no mundo, o homem ainda não havia caído. Da maneira que Deus tinha criado ele, Deus deu três mandatos que a gente chama de mandatos criacionais. Que é o mandato espiritual, que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus. O mandato cultural, que diz respeito ao relacionamento do homem com o mundo criado, com o cosmos, com a criação de Deus. E o mandato social, que diz respeito ao relacionamento do homem com o homem. Quando eu falo homem aqui, ser humano. Do ser humano com o ser humano. E esse mandato social, meus irmãos, ele é uma ordenança de Deus. É para o homem viver o que Deus estava mandando ele fazer. E esse mandato social, ele começa com o casamento. Homem e mulher. E ele se estende com a geração de filhos. Ele não para somente com o homem e a mulher e pronto. Deus dá essa ordem para o homem e para a mulher que, casados, eles gerem filhos. E essa é a base da nossa sociedade. Esse foi o plano original de Deus para a humanidade. Para que eles se estendessem pela terra. E é importante nós lembrarmos que esses mandatos, eles não foram invalidados depois da queda. Eles continuam reais para nós. Mas, obviamente, nós cumprimos esse mandato, sendo nós caídos, confiados no que Cristo fez. Se Cristo não tivesse morrido, se não houvesse um plano de redenção para que fôssemos redimidos, esquecem de cumprir esses mandatos. Mas Cristo morreu e nós podemos cumprir esses mandatos. E é mandato para nós hoje. Olha só o verso 28. Três verbos, na sequência, relatados no versículo 28. O primeiro, ele diz, sede fecundos. Sede fecundos. Na sequência, ele diz, multiplicai-vos. E, em terceiro lugar, ele diz, enchei a terra. Meus irmãos, todos esses verbos se encontram no modo imperativo. O que é o imperativo? A gente já bem conhece o que é o modo imperativo que o pastor Fábio gosta de repetir. É uma ordem. É algo que não pode ser negociado. É algo que tem que ser feito. O Senhor dá uma ordem na criação para os seres humanos. Seres criados à imagem de Deus. Sede fecundos. Multiplicai. Enchei a terra. É uma ordem que nós devemos colocar em prática. E, como já disse, ela continua valendo para nós hoje. Por mais que esse mundo, meus irmãos, diga para nós, não tenham filhos. Vocês vão sofrer. Vai ser pesado. Vai ser difícil. Eu digo para os irmãos, segundo as Escrituras, sede fecundos. Multiplicai. Enchei a terra. Porque é isso que Deus nos ensina. É isso que o Senhor nos diz. Nós temos deixado, meus irmãos, sermos levados pela mentalidade lá de fora. Pela mentalidade deste mundo. Como esse mundo tem enxergado a vida. Nós podemos ver que a maioria das pessoas lá fora, e muitas vezes dentro da própria igreja, porque somos levados por esse ritmo, as pessoas vivem uma vida individualista. As pessoas vivem para si mesmas, as pessoas vivem vidas egocêntricas, onde elas se veem no centro do universo, onde todas as coisas têm que girar ao redor delas e concorrer para que a vontade dela seja satisfeita, seja satisfeita. As pessoas vivem uma vida consumista, e quanto mais elas puderem gastar com elas mesmas, elas se sentem mais felizes, mais felizes e mais satisfeitas. É assim que o mundo tem vivido. E quando a gente fala sobre ter filhos, o filho é enxergado como algo que vai atrapalhar eu viver a minha vida centrada em mim mesmo. Já pararam para pensar que, sem conhecer as verdades das Escrituras, as pessoas, até casar, casam para satisfazer os seus próprios prazeres? As pessoas casam para quê? Para ser feliz. As pessoas casam visando a felicidade própria. Ela nem visa servir o outro. A felicidade do outro e muito menos a glória de Deus. É assim que nossa sociedade tem caminhado. A passos largos. E esse tipo de pensamento tem dominado cada vez mais a mente das pessoas. Eles pensam, se o filho vai me atrapalhar, o filho vai fazer com que eu não consiga viver essa vida centrada. Obviamente que eles não falam isso com palavras, nem pensam muito sobre isso, mas, na prática, é isso que eles estão vivendo. Eles pensam que filhos vão trazer menos tempo para eles mesmos. As pessoas acabam pensando que filhos vão trazer menos dinheiro, ou vão ter que gastar mais, menos diversão, mas, por outro lado, vai trazer mais responsabilidade. A gente vive numa cultura também onde a palavra responsabilidade já dá calafrio nas pessoas. Assumir responsabilidade já traz calafrio. Mas filhos trazem mais responsabilidade. Trazem mais trabalho. De fato, trazem, sim, mais trabalho. Mas a gente já não viu que o mandato cultural, o trabalho é algo bom? Então, se a gente não entender essas verdades, então, meus irmãos, a grande verdade é que nossa sociedade contemporânea tem enxergado filhos como que eu tenho que servir mais o outro e menos a mim mesmo. É menos eu e mais o outro. E, por isso, tem sido enxergado dessa forma os filhos. Por isso, eu digo para os irmãos, as escrituras nos dizem, filho é herança do Senhor. Filho é algo bom, é algo que tem que ser gerado por nós, casais, aqueles que vão casar, aqueles que estão solteiros e pensam em casar. Nós temos que gerar filhos, crentes, filhos, para caminhar nos caminhos do Senhor. E hoje nós vamos chegar nesse outro ponto. Nós precisamos voltar às escrituras. Vocês já pararam para pensar que o movimento da reforma protestante foi uma volta às escrituras sagradas? A grande verdade é que nós temos que estar o tempo todo nos reformando e voltando às escrituras. E nesse assunto de criação de filhos, nós temos que nos reformar. Nós temos que voltar às escrituras e sermos diferentes do que esse mundo anda pregando. E eu digo para os irmãos, nunca foi, nunca foi necessário ser rico para ter filho. Tem gente que acha, não, quando eu conquistar tais e tais coisas, aí sim eu vou ter um filho. Nunca foi necessário ser rico para ter filho. Até porque nós já vimos no início do Salmo 127, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Em última análise, meus irmãos, quem nos sustenta, quem conduz nossas vidas, quem nos mantém de pé, é o nosso Deus. Nós temos que sim trabalhar para prover pelo menos o básico para a nossa casa. E não é errado querer o conforto dos nossos filhos, da nossa esposa, uma vida agradável para eles, não é errado dar. Mas temos que nos lembrar que em última análise, e acima disso tudo, quem nos sustenta é o Senhor. Então pensem sobre isso, e que o Senhor nos ajude a voltar para as Escrituras e obedecer o mandato do Senhor, de sermos fecundos, multiplicar e encher essa terra. Amém? Mas, continuando, em segundo lugar, nós vamos agora lá para Deuteronômio, capítulo 6. Quinto livro da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 6. Como eu disse, iríamos caminhar em alguns textos, tirar algumas verdades sobre esse assunto. Estamos sendo mais temáticos hoje. Leremos aqui Deuteronômio, capítulo 6. E a gente aprende do versículo 1 ao 9, que além de filhos, nós devemos gerar os filhos, nós também devemos discipular os nossos filhos. Filhos devem ser discipulados. E uma coisa está emendada à outra. Olha só o que diz o texto. Eu lerei. Verso 1 ao 9. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus. Se te ensinassem, para que os cumprisses na terra, a que passas para possuir. Para que temas ao Senhor, teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu, teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprir-des para que bem te suceda. E muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu a inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te. Os irmãos leiam, por favor, 8 e 9. Podem ler. Amarás, como sinal da tua mão, e te serão a morte total em teus olhos, e elas se liberarás nos homens da tua casa, e nas tuas portas. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, o livro de Deuteronômio é o último livro do Pentateuco. É o último livro escrito por Moisés, entre os cinco primeiros das escrituras. E esse livro, ele é interessante, porque nós vemos no êxodo o povo de Israel saindo da terra do Egito, o povo que Deus escolheu para ser o seu povo, eles saíram. Nós vemos em Levítico as leis cerimoniais, leis civis sendo passadas para o povo de Israel, eles peregrinando pelo deserto. Nós vemos isso em números também, mas aquela geração que saiu do Egito, ela pecou contra o Senhor, ela foi rebelde contra o Senhor, e toda aquela geração morreu. E aqui nós vemos uma outra geração. Ficaram vivos apenas Caleb, Josué, e nós vemos Moisés, já velho aqui, também vivo, passando suas últimas instruções para o povo antes de morrer. Mas essa geração agora começa a ser instruída com a lei que eles não conheceram. Os seus pais foram tão rebeldes ao Senhor que eles não passaram as leis de Deus para os seus filhos. Algo que era para ter sido feito. Eles foram tão rebeldes que eles pararam de viver a lei de Deus, de forma que seus filhos nem a lei conheciam. E agora, já crescidos, essa nova geração, Moisés, em Deuteronômio, ele vai passar toda a lei, toda a vontade de Deus para o povo de Israel, o povo da aliança, o povo ao qual o Senhor tinha feito uma aliança. É interessante que o nome Deuteronômio, literalmente, quer dizer segunda lei. Mas a ideia não é de uma segunda lei ou uma nova lei que foi dada. É a lei sendo repetida para o povo, porque eles não conheciam a lei. É isso que nós vemos no livro de Deuteronômio. E aí Moisés, do capítulo 1 ao capítulo 4, ele vai falar da história do povo de Israel. Da saída do Egito, vai falar dos grandes feitos que o Senhor fez ao povo de Israel. Ele vai contar relatos históricos. Mas, a partir do capítulo 5 em diante, ele vai começar a passar as leis para o povo de Israel. E no capítulo 5, ele dá as leis gerais. E o decálogo é repetido para o povo de Israel. Decálogo, os dez mandamentos que foram dados lá no Sinai. Os dez mandamentos que é a lei moral que serve para nós hoje. Por um lado, a lei civil em Cristo foi cumprida, a lei cerimonial também foi cumprida em Cristo. A lei civil, na verdade, não é necessário mais que vivamos aquela lei civil, mas a lei moral é para nós hoje. E essa lei é passada. E no capítulo 6, nós vemos algo interessante. Tendo sido a lei geral passada para o povo de Israel, Moisés diz coisas interessantes. Por exemplo, no versículo 2, ele diz que esses mandamentos dados ao povo eram para eles, mas também para os seus filhos e para os seus netos. E assim sucessivamente. Os filhos dos seus filhos eram para ser passados de geração em geração. Ele diz no versículo 3 que, dessa forma, passando de geração em geração, eles se multiplicariam. E essa descendência que tinha uma aliança com o Senhor, ela se multiplicaria e continuaria crescendo. Ele diz lá no verso 7, meus irmãos, é interessantíssimo, que a palavra do Senhor, os estatutos, deveria ser ensinado aos filhos. Vocês perceberam que ele vai usar a palavra inculcarás. Ele fala para essa nova geração. Vocês devem inculcar a lei, a palavra de Deus, a vontade de Deus, na mente dos seus filhos. Essa palavra inculcar, ela quer dizer ensinar incisivamente. Vocês devem ensinar para os seus filhos a vontade de Deus. Eles não devem ficar alheios à vontade de Deus. Nós devemos seguir ensinando os filhos. Ele diz também que é em todo o tempo. É ao deitar, é ao levantar, é no caminho. Em todo o tempo, Moisés diz, ensinem a palavra do Senhor. Ensinem incisivamente. Meus irmãos, nós vemos aqui claramente a figura do discipulado. Isso é discipulado. Discipulado é uma caminhada junto com outras pessoas. Discipulado nos nossos tempos, como cristãos. A Ana vai falar sobre isso na aula hoje, na classe de evangelismo. Discipulado. Discipulado é nada mais, nada menos do que ajudar outros a seguir o Senhor Jesus de maneira simples. E aqui, no caso, era para seguir o Deus da aliança. Cristo ainda não tinha vindo. Mas isso é discipulado. E os filhos da aliança, meus irmãos, eles devem ser discipulados. Você tem um filho da aliança? O filho da aliança, ele deve ser discipulado. Ele faz parte, sim, da aliança, mas nós temos obrigações. Inclusive, como sinal, selo de que eles pertenciam à aliança, o que os pais faziam com seus filhos nesse tempo? Circuncidava ao oitavo dia, mostrando que eles fazem parte da aliança. Nessa geração, os pais estavam tão errados que nem circuncidados eles foram. Eles foram circuncidar-se antes de entrarem na terra de Canaã. Tiveram que ficar alguns dias ali em repouso porque foram circuncidados já depois de adulto. Mas tinha essa marca. Hoje, nós marcamos nossos filhos como? Com o batismo, o selo da aliança. E nós, inclusive, quando eu vejo pessoas vindo à frente, eu fico extremamente feliz com esse sacramento que o Senhor instituiu, mas nós fazemos promessas de conduzir, de discipular os nossos filhos. A pergunta que eu faço para você que tem um filho da aliança, para você que tem filhos, você tem discipulado o seu filho? Você tem ensinado as escrituras para o seu filho? Na sua casa, tem culto doméstico? Seu filho cultua na sua casa, juntamente com você, ensinando-lhe essas verdades? Você ora com o seu filho? Você senta com ele e tira dúvidas que ele tem nessa vida? Segundo as escrituras, você abre as escrituras e o ajuda a conhecer mais a Deus? Como tem sido sua vida com o seu filho? Com sua filha? Vocês que estão pensando em ter filhos, parem e pensem nessas verdades. Nós temos que discipular os nossos filhos. Hoje nós vivemos tão ocupados, nós não temos tempo, mas essa deve ser uma prioridade. Mais do que isso, qual o seu exemplo? No dia a dia, diariamente, seu filho já te pegou alguma vez orando, lendo as escrituras? Ou ele só vê você abrindo as escrituras quando nós vamos ler o texto aqui no domingo de manhã ou domingo à noite? Como o seu filho vê você, esposo, tratando a sua esposa dentro de casa? Será que com brigas? Será que de maneira rude? Ou será que ele vê um homem que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja? Como você, mulher, é vista pelos seus filhos dentro de casa, tratando o seu esposo de maneira submissa, amável, servindo com alegria, como no dia a dia nossos filhos têm nos visto? Isso é discipulado, meus irmãos. Além do ensino, tem que ter o exemplo, ensinar com a vida. E é uma coisa que tem se perdido. É uma coisa que nós vemos muitas gerações se perdendo, cada vez mais gerações que não querem estar, não têm prazer nem de estar no culto, porque nunca foram discipuladas. Esses dias eu conversava na porta da igreja com um irmão, e a gente falando de como é legal, e é uma alegria indizível nós vermos inúmeras crianças vindo à frente, por exemplo, no culto de 5 e meia. Quantas crianças Deus tem nos dado? E aí eu parei para pensar um pouco, conversando com esse irmão, falei, de fato é uma alegria enorme, mas a maior alegria vai ser daqui a 15, 20 anos nós vermos esses irmãos servindo na igreja, assumindo liderança, evangelizando outras pessoas, esses irmãos crentes sendo piedosos, jovens que fazem a diferença nesse mundo, mas para isso é necessário discipular. Percebem que sim, é mandato do Senhor que geremos filhos, mas não é gerar e jogar nesse mundo, é gerar e discipular essas crianças, para que sejam homens e mulheres de Deus. Nós temos que discipular, meus irmãos, nós precisamos ensinar nossos filhos. Nossa viagem missionária vai ser para Ipameri, e eu andei indo a Ipameri, conheci o reverendo cristiano, que é o pastor da igreja de Ipameri, e nós, nas nossas conversas lá, nesses dias que eu pude estar lá com ele, eu, a Ana, o Lucas, estivemos lá alguns dias, e eu achei interessantíssimo, meus irmãos, ele tem uma filha de aproximadamente 15 anos de idade, se eu não me engano, o nome dela é Rafaela, e a Rafaela estuda em um instituto federal por lá, onde meus irmãos, ela contando para mim, os professores, na verdade, são doutrinadores, e doutrinam as crianças com ideologias anticristãs, antibíblicas. E eu achei impressionante a maturidade daquela menina para lidar com essas afrontas que ela sofre na escola. Ela tem professor de sociologia, que faz questão de botar ela para ler Nietzsche, ler Freud, confrontando a fé dela, mas é impressionante como ela é firme na fé. E sabe por que ela é firme na fé? O pai dela é um grande discipulador. O pai dela discipula com ela. Ela pega todos os questionamentos que os professores fazem para ela, todas as dúvidas que ela tem nas aulas dos professores, ela anota tudo e leva para o pai dela. E o pai dela senta e, com paciência, vai explicando ponto por ponto e como essa menina tem uma fé robusta. Eu fiquei impressionado, eu fiquei admirado, encantado, porque nós vemos essas verdades claramente vividas e nós podemos colocar isso em prática. Nós temos que discipular nossos filhos. Tem um livro interessantíssimo, que a Bela está terminando de ler e ela compartilha muito comigo, que se chama O Caminho para o Filho Andado, o Lupriolo. O Lupriolo, que vai estar na nossa igreja, acho que na semana que vem. No outro mês, desculpe. O Lupriolo vai estar aqui. E, nesse livro, ele conta um exemplo fantástico da sua filhinha de dois anos. Imagina só. Quantos anos a Thalita está? Quatro anos. É menor que a Thalita. Bem pequenininha. A filhazinha dele de dois anos, chamada Sofia, ele conta a história que eu achei interessantíssima, que ele, certa vez, estava na cama, deitado, e a mulher dele, a esposa dele, estava em pé, fazendo alguma coisa no armário, no guarda-roupa, e pediu a ajuda dele. E, entre eles, estava a sua filhinha de dois anos, Sofia. E aí ele fez uma cara ruim, porque ele estava ali descansando, foi fazer a coisa para a esposa com a cara ruim. E a filhinha dele se voltou para ele, de dois anos de idade. Papai, você deveria fazer tudo sem ira e sem contenda. Imagina. Como é que pode uma menininha de dois anos? Mas sabe o que é isso? Ela estava colocando em prática o que ele ensinava a ela nas Escrituras. Nossos filhos têm capacidade. Basta nós ensinarmos. Teria outros exemplos para dar, mas a hora está caminhando. E eu gostaria de fechar essa parte também concordando com o que o Lu Priolo diz. Meus irmãos, as Escrituras Sagradas são suficientes para discipularmos nossos filhos. Lu Priolo fala algo interessante. Por 19 séculos, mais de 19 séculos, na Era Cristã, os filhos dos crentes foram discipulados com as Escrituras. Foram ensinados nas Escrituras. E hoje as pessoas querem enfiar um monte para a fernalha para ensinarem seus filhos. Muitas vezes é terceirizando o ensino e o discipulado dos seus filhos. Para terapeutas, psicólogos que dizem que nossos filhos têm o tal do TDAH e quer dar ritalina para os nossos filhos. Não, meus irmãos. Nós precisamos voltar para as Escrituras, assumirmos nossa responsabilidade. E eu digo para os irmãos, nós não temos privilégio maior do que discipular os nossos filhos. Nossos filhos são as pessoas mais indicadas e melhores para nós discipularmos, porque nós pegamos elas desde a mais tenra idade. Na barriga da mãe você pode começar a falar de Cristo para ela. Você tem que falar de Cristo para a sua criança, você tem que ensinar as verdades das Escrituras. E isso tem sido deixado de lado muitas vezes. Precisamos voltar para as Escrituras e discipular os nossos filhos. Pensem sobre isso. E é privilégio. Pensem sim, dá trabalho? Vai dar trabalho. Mas o trabalho é bênção de Deus. E é um privilégio nós discipularmos os nossos filhos. Amém? Mas, por fim, em terceiro lugar, nós voltaremos para o Salmo 127. Vamos lá para o Salmo 127 para encerrarmos de onde iniciamos. Salmo 127. Já vimos que os filhos devem ser gerados, filhos devem ser discipulados e, por fim, meus irmãos, em terceiro lugar, filhos devem ser instrumentalizados. Filhos devem ser instrumentalizados. Leiam, por favor, somente versos 3, 4 e 5. 1, 2, 3, podem ler. O Salmo 127, meus irmãos, ele é dividido em duas partes. Tem gente que até acha que são dois Salmos que fizeram um só Salmo. Mas, na verdade, são duas partes distintas. Versículo 1 e 2, uma parte. Versículo 3 a 5, outra parte, mas que elas se relacionam, formando um só Salmo. A primeira parte, versos 1 e 2, diz respeito... O tema que ele vai tratar é que o esforço humano é vão sem o agir do Senhor. Sem o agir do Senhor, o esforço humano é vão. Essa é a verdade que nós vemos claramente no Salmo. E o verso 3 vai falar sobre criação de filhos, sobre ter filhos, sobre filhos em uma família. E é o que nós vamos abordar mais nessa parte. No verso 3, por exemplo, e nós já vimos isso, inclusive o tema saiu desse versículo 3, que os filhos são herança do Senhor. Eles são galardão. Filhos e fruto do ventre é a mesma coisa, que são significados similares, é o que a gente chama de paralelismo. E herança do Senhor e o seu galardão também tem esse mesmo significado. Então, na verdade, essas duas coisas querem dizer algo muito similar. É um reforço de ideia. Que os filhos, eles são essa herança, essa recompensa. E nós vemos nesse verso 3 que Deus usa os filhos como instrumento para sustento dos pais na velhice. E quando eu digo aqui sustento, não é simplesmente sustento financeiro, apesar de que pode ser também. Mas ajuda para os pais. Assim como os pais os ajudaram quando eram crianças, a ideia é que os filhos também ajudem os pais quando eles estiverem mais velhos, nas suas dificuldades, sejam um auxílio para os seus pais. Então, nesse sentido, eles são heranças, são presentes, algo bom para a vida dos seus pais. Mas o verso 4 e 5 vai mostrar para a gente também que Deus usa os filhos como instrumento para a defesa dos pais. Meus irmãos, quando nós olhamos para as Escrituras, tanto o Antigo como o Novo Testamento, era inconcebível para uma mãe não ter filhos. Uma família, ela não pensava em ser família sem ter filhos. Era sinal de maldição uma mulher estéreo. Um homem ficava triste, entristecido, quando ele não podia ter filhos e dar sequência à sua descendência. Sempre foi assim. Quando nós olhamos para tempos antigos, ainda era assim. Para alguns séculos atrás, era maravilhoso ter filhos, sempre foi. Nós vemos nessa cultura moderna algo diferente. Mas sempre foi assim. E nós vemos nesse texto, nesse salmo, que os filhos, quando o versículo 5 diz para a gente, feliz o homem que enche deles a sua aljaba, não serem envergonhados quando pleitear com os inimigos à porta, é uma referência a disputas em tribunal. Porque os tribunais, formalmente, as disputas em tribunal eram feitas na porta da cidade. Então, a ideia é a seguinte. Se você tiver filhos na sua mocidade, quando você estiver velho, e talvez não puder se defender sozinho, você vai estar cheio de filhos que vão poder te defender, que vão correr atrás da sua causa e vão ser ajuda para vocês. É o que o texto nos diz. Mas eu queria aplicar para nós, mais do que simplesmente uma defesa de tribunal, meus irmãos, os filhos, eles defendem, inclusive, a nossa fé nas próximas gerações. Se hoje nós somos aqueles que devem lutar pela fé cristã, e lutamos, lutamos no trabalho, nós fazemos apologética, que é a defesa da fé no trabalho, na padaria, com vizinhos, nós estamos o tempo todo tendo que defender a nossa fé, e devemos defender a nossa fé, mas nós temos que preparar a próxima geração para que eles sejam instrumentos de Deus também, para defender a fé. Nós não somos eternos. Daqui a uns dias seremos nós, velhos, e nossos filhos. Será que foram preparados e agora podem ser instrumentos nas mãos do Senhor para que a igreja continue avançando, para que a igreja continue firme, para que a IPG2 continue fazendo diferença aqui no Guará, atraindo pessoas para Cristo, sendo um instrumento de Deus para que pessoas se convertam e sejam edificadas para a glória e para a honra do nome do Senhor? Então, os filhos, meus irmãos, eles são, eles devem fazer o que nós fazemos hoje, no futuro. Nas próximas gerações, eles são esses que vão defender a fé, são esses que vão ser sal e luz nesse mundo, são esses que vão ser usados por Deus como instrumentos, como nós podemos ser utilizados hoje. Eles ainda pequenos, muitas vezes, e com certeza não vão poder fazer o que nós fazemos muitas vezes, mas eles vão crescer. E aí? E eu acho interessante porque, assim como gerar filhos, está atrelado a discipular os filhos, discipular os filhos e está atrelado a usá-los como instrumento. Eles vão ser instrumentos úteis nas mãos do Senhor a partir do momento que o discipularmos. Eu acho interessantíssima essa analogia que o salmista faz do filho com uma flecha. Uma flecha, na mão do guerreiro, ela é feita para ser usada. No momento certo, ela vai ter que ser usada. Agora imagine só, se o guerreiro tem em mãos uma flecha torta. O cabo da flecha está torto. Ou o cabo da flecha está frágil. Na medida que ele puxa, o cabo quebra e não consegue lançar a flecha. Ou então a ponta da flecha não está afiada. Eu faria a comparação disso com o discipulado, que é a preparação da flecha, para que ela esteja preparada para que no momento que ela for lançada, ela seja útil nas mãos do guerreiro. Para que ela, de fato, faça a defesa para que ela foi feita para fazer no momento certo. Mas em um momento ela vai ter que ser usada. Em algum momento ela vai ter que ser lançada. E é interessantíssima essa analogia. A pergunta que eu faço, será que estamos preparando nossas flechas para lançá-las? Será que estamos preparando nossas flechas para que elas atinjam o alvo? Para que elas foram criadas? Que é a glória de Deus? Será que nós estamos, de fato, enchendo nossa aljava com essas flechas? Qual será o futuro da nossa igreja aqui no Guará, por exemplo? De crentes nominais ou crentes robustos, firmados na boa doutrina? Crentes piedosos, que amam o Senhor acima de todas as coisas? Como será que estamos preparando e como eles, esses crentes da próxima geração, nossos filhos, serão usados na mão do Senhor? Volto para o exemplo da Rafaela, do reverendo cristiano lá em Pameri. Da última vez que estivemos lá, semana retrasada, se eu não me engano, nós sentamos lá na feirinha que tem na cidade, estávamos conversando, e, novamente, conversando com a Rafaela, eu achei interessante que ela, falando dessas dificuldades, eu parei para pensar, nossa, eu já vi em outras conversas que a fé dela é madura, que o pai dela discipula. Será que já não está na hora de a Rafaela fazer diferença? Talvez não saindo da casa dos pais, necessariamente, mas já, ainda na casa dos pais, ela pode fazer diferença onde ela está. E aí, eu e o reverendo cristiano começamos a incentivá-la a montar um clubinho lá no instituto que ela estuda. Por quê, meus irmãos? Ela está preparada para ser instrumento nas mãos do Senhor, para fortalecer a fé de outros jovens que estudam com ela. Ela não pode reter o que ela está aprendendo simplesmente para ela. E, por estar sendo discipulada pelo seu pai, ela está apta a ser instrumento nas mãos do Senhor. Às vezes, tem muitos crentes lá que estão começando a negar a fé porque as dúvidas que estão sendo colocadas na cabeça desses meninos e meninas estão deixando eles malu, fazendo com que eles deixem de crer na fé que eles criam. Mas, se eles não estão sendo discipulados, se ainda eles têm uma fé que faz com que eles titubeiem, a Rafaela pode ser grande instrumento para que eles sejam fortalecidos. Vocês percebem a ligação do discipulado com a instrumentalização? Meus irmãos, precisamos preparar os nossos filhos. Precisamos ter essa visão bíblica sobre filhos, de que eles são bênçãos, de que devemos gerar eles, de que devemos discipulá-los para que eles sejam instrumento nas mãos do Senhor. Eu me lembro uma vez que estava dando uma carona para uma amiga da Bela e a gente conversando sobre filhos e ela falou, meu Deus do céu, ela não é cristã, meu Deus do céu, como é que pode? Hoje, se eu tivesse um marido hoje, eu não teria filhos. Vocês pensam em ter filhos? E aí eu falei com ela, pelo menos quatro. Eu falei, pelo menos quatro. Ela falou, mas você é louco, Luciano, como é que você quer colocar filhos para sofrer nesse mundo? Esse mundo está maluco, esse mundo está muito doido, como é que você vai pôr filhos nesse mundo? Eu falei, justamente, essa é a minha motivação, é para que eles sejam instrumentos de mudança nesse mundo, é para que eles sejam sal e luz nesse mundo de trevas, nesse mundo que está em estado de putrefação, que eles sejam sal para que esse mundo seja mudado, Deus usando a vida deles. Nós temos que preparar nossos filhos para serem instrumentos. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude a pensar segundo as Escrituras, que o Senhor nos ajude a seguir o exemplo do próprio Deus, que teve um único filho e o que Ele fez com o Seu Filho? Enviou em missão a este mundo para que encarnasse e, sendo Deus, cumprisse toda a lei perfeitamente e, sem nenhum pecado, morresse por nós, pecadores. O Senhor Jesus se entregou na cruz do Calvário. Foi isso que Deus fez com Cristo, enviou Ele. Enviou Ele para ser um grande instrumento, o maior de todos os instrumentos. E, sem Ele, nenhum de nós estaríamos aqui. Sem Ele, nenhum de nós teríamos esperança. devemos seguir o exemplo do próprio Deus e utilizarmos nossos filhos para a honra e glória do Senhor. Por fim, eu queria dizer para você, talvez, que não pode ter filho. Talvez você esteja pensando, nem filho eu posso ter, eu tenho algum problema, minha mulher é infértil, eu não posso ter filho. Eu queria dizer, meus irmãos, você sabia que todos nós somos filhos de Deus por adoção? Vocês podem adotar. Adotar uma criança e fazer a mesma coisa como sendo ela, como os pais fazem com seus filhos biológicos, discipulando e usando eles como instrumento nas mãos do Senhor. Vocês podem adotar. E outra, para você que é solteiro, talvez tenha o dom do celibato e vá passar a vida solteiro, talvez você esteja pensando, para mim não tem nem perspectiva, não tem nada a ver comigo isso. Não, meus irmãos, eu queria dizer que você, primeiramente, pode aconselhar pessoas que têm filhos com essas verdades das Escrituras e, em segundo lugar, você pode ter filhos espirituais. Você pode pregar para crianças, seja vizinho, seja alguém conhecido, sobrinho, você pode pregar para jovens. E eles se convertendo, você mesmo pode discipular essas pessoas. E discipulando, nós discipulamos para que essas pessoas também sejam usadas nas mãos do Senhor. Pensem nisso. Essa palavra é para todos nós que estamos aqui. Nenhum dos que estão aqui ficam de fora do que essa palavra nos ensina. Que o Senhor nos ajude a voltar para as Escrituras e enxergar os filhos como, de fato, o Senhor quer que enxerguemos. Amém? Deus nos abençoe, Deus abençoe a sua igreja e a próxima geração. Seja benção nas mãos, Senhor.